Continuamos o nosso concerto com uma obra uniculada de três poemas de uma pessoa que, na realidade, não foi concebida como uma obra. O compositor Tiago de Riça compôs estes três poemas em obras diferentes e acabaram de se conjugar num conjunto perfeito de três poemas que se complementam mutuamente. Os dois primeiros, Dorme que a vida é nada e Entrução de um sonho, têm uma perspectiva onírica, um pouco surreal, a que nos deixa um pouco na dúvida sobre qual é o objeto efetivo do poema. E quando chegamos ao terceiro poema, o muito conhecido Ninda Sonay, acho que conseguimos visualizar e compreender toda esta progressão dos três poemas no contexto da loucura da guerra, do horror externo das vidas jovens que são perdidas em todo o mundo, em toda a história, por uma coisa tão futura. Sous-titrage Société Radio-Canada Abertura 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 Amém. Amém. Amém.